Ao fim de tantos anos de ser tua Amaste e outra casaste, foste ingrato Vi-te passar com ela à minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Vi-te passar com ela à minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Podia insultar-te quando te vi Ferida neste amor supremo e farto Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Casaste-se, feliz Deus te proteja Não desejo mal e tanto assim Que não tenho ciúmes nem inveja Como a tua mulher teve de mim Que não tenho ciúmes nem inveja Como a tua mulher teve de mim Mas olha meu amor, eu não me importa Antes que fosses dela eu já fui tua Podes sempre bater à minha porta Mas não passes com ela à minha rua Podes sempre bater à minha porta Mas não passes com ela à minha rua Mas não passa com ela à minha rua A CIDADE NO BRASIL